Minha terra, minha gente Deus abençoe, amém Mama África, mãe de tanto Mama África, amada por tantos Se tu quiseres eu vou Se tu chamas eu vou Se tu me queres eu vou Para os teus braços mamã Pois teu filho eu sou E mesmo de onde eu estou Eu sinto o teu choro Ai ué mamã Mama África, mamã Mama África, mamã Mama África Ai ué mamã Mama África, mamã Mama África, mamã Mama África Mama África Minha terra, África Minha gente, África Nossa terra, África Deus te abençoe Mama África Mãe de tanto Mama África Amada por tantos Se tu quiseres eu vou Se tu chamas eu vou Se tu me queres eu vou Para os teus braços mamã Pois teu filho eu sou E mesmo de onde eu estou Eu sinto o teu choro Ai ué mamã Mama África, mamã Mama África, mamã Mama África Ai ué mamã Mama África Mama África Mama África Mama África Minha terra, África Minha gente, África Nossa terra, África Deus te abençoe Amém Amém